É nessa residência que fica na rua JO18, quadra 61, lote 11A, no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo, que os abusos sexuais contra a vítima, que é portador de necessidades especiais de vista mental e física, era abusada. Esta câmera, Wilson, mostrando um detalhe, é que acabou derrubando este indivíduo. Ele é o Raul Dias da Silva, de 49 anos de idade, neste quarto, Wilson, neste local, nesta cama, onde a garota sofria os abusos. Olha só um detalhe aqui para você, estamos aqui no quarto, com exclusividade, no quarto da vítima, que é portador de necessidades especiais. A cadeira de rodas dela está aqui, olha só, a cadeira de rodas, onde ela passava parte do dia à noite, vinha para esta cama, onde era violentada pelo seu padrasto. É uma coisa realmente chocante. Após a família ter desconfiado dessa situação que vem acontecendo, montou esse sistema de filmagem, como você viu aí, e hoje conseguiu flagrar esse indivíduo cometendo esse crime. Então, acionou a Polícia Militaria 190, e o Cabo Geniro, um dos soldados matos aqui da área, eles deslocaram até aqui, puderam conversar com a família, verificaram as imagens, e, nesse momento, Raul tinha deslocado lá para o seu bar, que ele é proprietário de um bar. E, até lá, conversou com ele, deu voz de prisão e conduziu à delegacia. Se chegaram a ouvir a família, a mãe da garota, ela chegou a dizer alguma coisa, o porquê que ela suspeitou de tudo isso que está acontecendo? Sim, nós verificamos, a família informa que a atitude suspeita de Raul é que levou a essa situação, porque ele foi visto algumas vezes por familiares aqui, adentrando ao quarto dessa menina, né, e isso causou suspeição na família, que motivou a instalação desse sistema. Agora, capitão, as imagens não mentem, né, é uma coisa muito forte, dá para os nossos telespectadores acompanharem, mesmo que sejam desfocados, mas é uma situação chocante. Eu, como policial, nunca vi e nem ouvi falar uma situação dessa. Para mim, como profissional, realmente me choca também. Uma pessoa que não pode falar, uma pessoa que não pode andar, uma pessoa que não se pode movimentar, ela é especial. Ela é muito especial. Então, ele jamais poderia ter tocado nela que nem ele tocou. Fogava no assunto da garota. Como é que era o comportamento dele? Ele mudava, ele se restringia no seu canto? Como é que ele se comportava quando se tratava da garota? Não, quando se tratava dela, ele nem se aproximava, nem falava sobre ela, sabe? Em relação à esmorragia? Em relação às esmorragia, a gente só descobriu que ele poderia estar mexendo com ela através da câmara que a gente colocou, né? Foi que a gente veio ter a certeza por que ela teve a esmorragia. Por quê? Porque ele buliu com ela. E aí E aí E aí O que é isso?